Olá, pessoal! Hoje nós temos uma canção de acolhida em inglês. Ela foi feita no decorrer desses anos para os atendimentos de musicoterapia e também de musicalização infantil. Eu gostaria de convidá-lo a seguir o canal para que assim nós possamos divulgar esse material para outras pessoas também. Tá bom? Muito obrigada e vamos lá! Vamos lá! Come with your friends and say welcome!